A identidade de gênero e a orientação sexual não tem relação direta com o tipo de brincadeira ou a cor dos brinquedos. E pais e educadores têm papel fundamental para prevenir preconceitos e discriminações. O casal Fernanda e Clayton sempre sofreu com os rótulos. Ela trabalha na área de tecnologia e ele é cabeleireiro. Decidiram então criar os filhos sem essa barreira de gênero. A gente sempre demonstra para eles que todas as coisas podem ser feitas por meninos e meninas, homens e mulheres. Para eles é muito comum ver o pai ajudando a cuidar deles, ajudando no banho, ajudando a trocar, fazendo comida. Assim, a Mariana de 5 anos e o Rafael de 9 estão crescendo com mais possibilidades. O mais velho gosta muito de fazer bolo, ele mesmo faz os bolos de caneca dele, vai brincar com a irmã e a gente vai brincar de casinha, ele é o pai, ele cuida. Algumas ideias estão enraizadas na sociedade há tantos anos que parecem inofensivas, mas reforçam preconceitos e limitam as fantasias das crianças. Brincadeiras e cores são para todos e não tem relação com sexualidade. A brincadeira em si não quer dizer nada. Gostar de boneca, gostar de maquiagem, gostar de se vestir de menina pode não ter significado nenhum. Nesta fase de descobertas, a liberdade de escolha pode trazer repercussões positivas no futuro, segundo esse psiquiatra que coordena na USP um centro especializado em questões de gênero. Ela vai ser um pré-adolescente, um adolescente muito mais tranquilo e dono das suas vontades, dono de quem ela é, se responsabiliza por si mesmo. O grande problema é quando você bloqueia, censura e diz que está errado, você já inclui nesse desenvolvimento algo que pode ser dela e que você como adulto e figura de referência e modelo na vida está dizendo que é errado. Então essa criança vai crescer com a noção que tem algo errado dentro dela. As crianças não nascem preconceituosas, aprendem a ser. Cabe aos pais o desafio de criar seres mais livres através de algumas atitudes. Não dividir brinquedos, livros, papéis e temas entre meninos e meninas. Combater piadas sexistas. Dividir igualmente as tarefas domésticas entre filhos e filhas. E por fim, e mais importante, dar o exemplo. Eu costumo falar que é um processo eu contra todos, porque o meu filho está inserido em uma sociedade que tem todos esses preconceitos. É na base do diálogo que a Priscila ensina o filho Arthur, de 9 anos, a desconstruir os estereótipos. Não é em uma conversa de duas horas que você vai explicar todos os preconceitos do mundo e que eles vão absorver isso. É um trabalho contínuo que você precisa fazer todos os dias e que tem que ter muita proximidade e muita conversa.